Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes, boa noite aos ouvintes da rádio web Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Inicialmente, peço a gentileza para que todos desliguem seus celulares, ok? Para que possamos ter uma hora muito boa. Nós temos palestras todas as terças e sextas-feiras às 20h, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços, www.sementesdaboanova.org.br Ou através do nosso aplicativo, que pode ser baixado na sua Play Store. Durante as nossas palestras ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas-feiras, das 18h às 19h45. A biblioteca e a livraria estão à disposição também todos os dias da semana, das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo, com aulas terças-feiras, das 15h às 16h30. E às quartas-feiras, das 18h às 19h45. O segundo ano é o Livro dos Espíritos, com aulas às quartas-feiras, das 18h às 19h45. Perdão, 18h30 às 19h45. O terceiro ano, o Livro dos Médiuns, com aulas às segundas, das 19h30 às 21h. Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno, que acontece às terças-feiras, das 18h30 às 19h30. Na primeira quinta-feira do mês, às 17h30, acontece o encontro do Clube de Leitura. Maiores informações na secretaria. É muito interessante esse Clube de Leitura. Bom para o conhecimento também um pouco mais da doutrina. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todo sábado, das 15h às 18h30, e a distribuição a partir das 19h. Já estou sabendo que temos bastante mão para fazer a sopa. Estamos procurando mãos e corações abertos para trabalhar na entrega das sopas. Temos a distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Por isso, aceitamos doações de alimentos, tanto para compor a sopa, como para compor a cesta. Temos também o grupo Meimei, que confecciona enxovais para bebês. Os encontros acontecem duas vezes por mês. Maiores informações na secretaria. Bom dia, senhoras, aceitamos mãos amorosas e caridosas. Aos sábados, a partir das 18h, temos o encontro da mocidade. A partir de 13 anos, às 18h30. O grupo de teatro e, para quem quiser participar, informações na secretaria. E ainda temos o grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem do dia. Na nossa estrada. Por qual lado da estrada tens andado? A margem sensante rumo à luz é repleta de perigos, desvios, atalhos e obstáculos. No entanto, tais percalços, quando superados com otimismo e perseverança, conduzem-nos a estados da alma de difícil comparação na linguagem humana. Estancar no caminho ou desviar-se nos atalhos da estrada é furtar-se da obrigação que a misericórdia divina traçou em tua rota para o teu engrandecimento. Retroceder, para quem sabe mais tarde retomar, é medida desajustada que a princípio enche os olhos como procedimento justo, mas que inevitavelmente acarretará em prejuízos de monta. Na economia psíquica e nas crescentes dificuldades que surgirão na vanguarda, de modo a reajustar o tempo precioso perdido em detrimento à ociosidade e ao medo de prosseguir. Caminhar é sempre sinal e atitude positiva. As quedas e os tropeços são lições preciosas que o viajante amonta em seu porta-malas de modo a consubstanciar-se melhores valores aquisitivos. Seguir intimorato é ter fé nas leis justas e sábias do Altíssimo, é depositar nele a esperança na sua infinita misericórdia. E ao partilhar com os outros as vossas experiências, é dividir com Jesus o vosso fardo, aliviando os vossos pesares e as vossas tristezas. Segue, pois, reto em vossa estrada, mirando à frente com o olho do viajor, atento aos percalços do chão, mas com um pensamento confiante no destino a se atingir. A pé ou no lombo de jumentos, o mestre atravessou desertos, campeando vales e montes, e em todo o caminho abençoou, curou, ensinou e frutificou. Certamente, pedras e espinhos encontrou, remoques e achax identificou, e a nenhum obstáculo se furtou, prosseguindo altivo e confiante em seu destino, deixando em seu rastro sementes de luz e de esperança. Sigamos, pois, os passos do mestre, e façamos de nossa estrada uma via luminosa de exemplos de paz e de esperança. E mais um dia juntos para mais uma Seara bendita, mais um dia de aprendizado, aqui unidos, com corações alegres, felizes, vamos agradecer ao Pai por esse aprendizado do dia, falando juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de pedir a apresentação do nosso amigo Paulo Nascimento, de Pindamonhangaba, com a nossa aula de hoje, Nossas Dificuldades. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. É muita alegria. Fiquei muito feliz com o convite. Agradeço bastante as equipes de direção e trabalho. As duas equipes, a equipe de encarnados e desencarnados, que tanto fazem, tanto preparam o ambiente para que tudo funcione bem. E agradeço também a presença de todos vocês aqui esta noite, para que a gente possa refletir um pouco sobre um tema que eu escolhi chamar de dificuldades, porque eu achei que era uma forma mais suave de apresentar a situação. Eu não sou exatamente um palestrante. Eu disse ao Mário quando fez o convite. Eu só me considero mais um conversador, um contador de histórias. Então eu trouxe uma história hoje que eu espero que seja de fácil compreensão a todos e se encaixe no tema. Numa noite calma, quente, como hoje, como esta noite que nós estamos, Jesus estava reunido com seus discípulos numa conversa, como ele sempre fazia. E em dado momento, Felipe, expressando assim muita preocupação, muita tristeza, expôs ao grupo e ao mestre as angústias que habitavam o seu coração, suas preocupações, de tal forma que todo o grupo se sentiu comovido, se sentiu atingido pelas palavras de Felipe. foi quando Pedro respeitosamente pediu ao mestre Jesus que falasse novamente a respeito dos ensinamentos sobre as tentações. Então, Jesus contou a eles a seguinte história. Certa vez, nosso Pai Celestial precisou da ajuda de um grupo de servidores para trabalhar numa cidade revoltada, decadente, que precisava de uma atuação, uma luz, um núcleo de caridade, de assistência. Então, Deus procurou nessa cidade e encontrou uma família, um grupo de cinco pessoas composto de um pai, a mãe e três filhos. E era uma família que respeitava a Deus, que amava a Deus e, consequentemente, seguia, obedecia todas as leis divinas, tinham a sua vida pautada pela boa conduta. Então, eles foram escolhidos e formaram um núcleo de caridade e trabalho. E começaram a desenvolver as atividades. Começaram a atender carentes, necessitados, orientando os desequilibrados, enfim, trabalhando na seara do mestre. Só que, a coisa foi dando certo, foi dando certo e despertou a atenção do espírito das trevas, que se sentiu incomodado com aquela situação e resolveu mandar alguns visitantes para essa família, para causar desconforto e desequilíbrio nessa família, nesse grupo. então enviou algumas situações que nós podemos chamá-las de dificuldades. É a primeira vez que eu uso isso aqui. Que coisa chique. Estou me sentindo. Muito bem. A primeira dificuldade que foi bater a porta dessa família foi a maledicência. já naquela época existia. E maledicência é o ato de falar mal de outros com a intenção de manchar a reputação. então isso foi apresentado a essa família para que eles se sentissem desencorajados do trabalho, desestimulados em dar continuidade a esse trabalho. Mas a reação, como era uma família fortemente unida, eles uniram-se na tolerância e na compreensão. resolveram tolerar aqueles comentários maldosos compreendendo que as pessoas são diferentes, que as pessoas estão em estágios diferentes, portanto, cada um vê a vida pelo seu ângulo e assim continuaram o seu trabalho. Foi aí que o espírito maldoso resolveu enviar um outro visitante à pobreza. Se faltassem os recursos para eles subsistirem e darem continuidade aos trabalhos, certamente isso seria interrompido. Mas a família estava fortalecida na sua fé, acreditavam na providência divina e continuavam trabalhando, concentrando o seu esforço no serviço incessante. Então, eles utilizaram duas ferramentas, a fé na providência divina e o trabalho, que era o propósito que eles tinham formado esse grupo. Nessa oportunidade, então, o espírito maldoso, o espírito das trevas, como Jesus dizia, mandou a calúnia fazer uma visita a essa família. E a calúnia é aquela afirmação desprovida de verdade. A calúnia é a mentira, é a invenção que ofende a honra e a reputação de alguém. Então, diversos comentários maldosos e caluniantes assim, para desestimular, para desestruturar esse trabalho, para que eles fossem desacreditados e desestruturados. Mas, consciência tranquila, mantiveram a união e exerceram o perdão para aqueles caluniadores. continuaram a sua vida. Mudando, então, de estratégia, foi enviado um outro visitante. E esse visitante foi a vaidade. E a vaidade, já, de longa data que ela existe, é o excesso de valor que é dado à própria aparência, aos atributos físicos ou intelectuais. A vaidade alimenta a esperança de reconhecimento ou admiração de outras pessoas. Esse é o comportamento do vaidoso. E isso foi enviado para que eles se sentissem importantes, para que se sentissem merecedores de admiração. Mas, novamente, permanecendo firmes na humildade e atribuindo todas as conquistas e realizações que eles conseguiam, eles atribuíam a Deus, a providência divina, eles colocaram em prática a humildade, dando sempre glória a Deus. Então, novamente, o Espírito das Trevas enviou um outro convidado com a mudança de estratégia. Se a pobreza não deu certo, então lhe mandou bastante dinheiro e preciosidades para que, através da cobiça, o grupo fosse desestruturado, provocando assim corrupção e abandono do trabalho no serviço edificante. Mas a família estava firme, firme. Eles agradeciam em prece tudo aquilo que recebiam e tudo que recebia eles entregavam na ação de caridade aos pobres e necessitados, praticando, dessa forma, a gratidão e a caridade. Foi, então, que o Espírito das Trevas mandou-lhes a tristeza. Um outro convidado que se acercou bem de leve ao chefe da família e foi lentamente envolvendo seus pensamentos, conduzindo a uma situação seguinte. Ele dizia, você não é um homem, você é apenas um homem, você não é um anjo. Por que você fala tanto em Deus? Por que você trabalha tanto em prol dos outros? Se você tem tantos erros, se você é imperfeito, se fosse nos dias de hoje, ele diria, eu te conheço de outros carnavais, eu sei o que você fez no verão passado, e essas foram as insinuações do pensamento daquele chefe de família. E curtindo ideias, dúvidas, e aquilo foi prosseguindo. Você é fraco, você não consegue superar suas más inclinações, com que direito você ousa ser um representante de Deus e agir em nome dele. E assim que foi indo, foi indo, foi indo, até que o coitado do chefe de família cedeu. Ele se esqueceu de que a gente só pode ser útil se nós nos mantivermos firmes, conscientes da grandeza da obra que o pai espera de nós, e é sempre através do nosso próprio trabalho, da nossa própria ação, do nosso envolvimento, que nós conseguimos realizar algo de bom e o trabalho no sentido mais amplo. E ele foi se entristecendo, entristecendo tão profundamente, acreditando-se culpado e sem remédio, sem condições de se recuperar. Com isso, ele foi se entregando, se entregando, recusando alimentação, se isolando, até que chegou a morte. Vou só fazer um parênteses na história, a gente já volta. Nos dias de hoje, nós vemos muito isso acontecer. Pessoas que vivem tristes, não vou entrar em estatísticas em nada de depressão, mas é seríssimo esse assunto, seríssimo. Pessoas que ficam tristes e não sabem nem identificar exatamente a causa da sua tristeza. E vai se entregando cada vez mais até que desiste, desiste da vida e joga fora uma oportunidade maravilhosa que é a oportunidade da reencarnação. Voltando aos nossos amigos, com o falecimento então do chefe da família, a esposa se sentiu desestruturada porque o esteio daquele grupo, a base daquele grupo havia cedido, então num breve espaço de tempo a esposa também veio a falecer e na mesma linha foram os filhos que em breve espaço de tempo também dissolveu-se o grupo. assim foi dessa forma que o espírito das trevas venceu aqueles colaboradores dedicados que atuavam na crença e no amor usando apenas uma pequena arma uma pequena sugestão de tristeza no cérebro da família na sustentação da família. Então nesse momento fez-se um silêncio muito grande quando Jesus terminou de falar os discípulos não ousaram comentar nada então Jesus carinhosamente como diria o Manolo nosso querido Manolo Jesus com aquele jeitão Jesus de ser ele disse aos discípulos o seguinte enquanto um homem possui deixa eu passar para vocês aqui que é interessante enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés com as mãos com o sentimento e com a inteligência a tristeza destrutiva em torno dele é apenas a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra persistente contra a luz essa história meus amigos é um resumo adaptado da obra Jesus no Lar esse livro de Neio Lúcio psicografia do Chico eu procurei fazer um resumo e umas poucas modificações para que a gente pudesse trazê-la para iniciar as nossas reflexões vale um lembrete espírito do mal não existe Deus em sua infinita sabedoria e misericórdia não criaria um espírito ou um ser dedicado à maldade com o único propósito de infernizar a vida alheia absolutamente não o que acontece é que são espíritos que ainda não tem o conhecimento da grandeza em praticar o bem eles tem a ilusão eles vivem a ilusão de felicidade ao praticar o mal ao prejudicar pessoas mas prejudicam pessoas e prejudicam a si mesmos nós conhecemos nós sabemos da lei de causa e efeito então Jesus usou essa expressão de espírito das trevas mas no sentido figurado como era necessário ao entendimento da época como era a prática de ser utilizado a utilização de parábolas para contar histórias e passar ensinamentos não era uma exclusividade de Jesus as parábolas eram muito utilizadas naquela época profetas utilizavam rabis utilizavam porque era uma forma de transmitir conhecimentos e ensinamentos utilizando figuras do dia a dia das pessoas para que elas pudessem entender então foi sentido figurado muito bem vamos então ficar alerta com algumas coisas a doutrina dos espíritos nos ensina o seguinte quando perguntado sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e ações Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem isso está no livro dos espíritos pergunta 459 os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações a resposta dos espíritos é a seguinte a esse respeito sua influência é maior do que credes porque frequentemente são eles que vos dirigem pausa frequentemente são eles que nos dirigem naturalmente se estivermos invigilantes nos nossos pensamentos mas é preocupante é um alerta um outro alerta o que nos leva a esse alerta é a importância do ensinamento orar e vigiar quando oramos nós deixamos esse espaço que a gente ocupa no dia a dia na correria nossos pensamentos nossos sentimentos se elevam ao pai criador se elevam a espiritualidade maior aos nossos amigos espirituais mais evoluídos e com isso nós permitimos uma aproximação deles para conosco elevando nosso pensamento elevando nossa faixa vibratória nós permitimos que eles nos acessem nós permitimos nós nos permitimos nós nos permitimos perceber a presença e a influência dos bons espíritos a oração tem esse poder e a vigilância ao contrário do que muita gente pensa a vigilância não é da vida alheia é da própria vida é vigiar as atitudes é vigiar os pensamentos é vigiar os sentimentos é vigiar quem somos o que estamos fazendo esse estado de vigilância nos mantém mais protegidos nos mantém mais seguros em nossa caminhada costuma-se perguntar algumas vezes quando a gente faz assim quando tem dia de trabalho mediúnico coisa igual eu posso comer carne não não deve comer carne ah então tudo bem então no dia eu não vou comer carne uma opção sua eu posso fazer tal coisa não não deve fazer pergunte-se no dia a dia se eu posso ser uma má pessoa quarta-feira eu posso quinta-feira eu posso eu não posso nós temos que nos habituar a incorporar em nossa vida em nossos dias a atitude correta o ensinamento do mestre o ensinamento que o Cristo nos trouxe Jesus Jesus há muito tempo deixou de ser aquela imagem aquele símbolo religioso Jesus para nós é o nosso guia e modelo é a referência de conduta Jesus trouxe um código de conduta moral que se nós trilharmos esse caminho seremos bem mais sucedido seremos melhores sucedidos enfim vigiar os pensamentos é isso é evitar a aproximação e a influência que Jesus citou naquele caso da tristeza quando eu era pequeno meu pai dizia sempre isso para mim e olha eu já fui pequeno já fui pequeno e já fui jovem acreditem acreditem eu tinha cabelo preto nem muito preto era um castanho escuro mas eu já fui jovem já fui e meu pai costumava sempre dizer diga-me com quem andas que eu te direi quem és para me alertar a fazer as melhores escolhas naquela época evidentemente que não havia internet celular não havia me ajudem por favor que eu sou antigo essa coisa de minhas filhas é que manja disso aqueles aplicativos que conversam tem whatsapp tem instagram essas coisas que eu para mim é muito difícil entender tudo mas não havia então nós estávamos na minha época a juventude era exposta aos perigos comuns da época quais eram a bebida quem é da minha época me ajuda por favor a bebida uma coisa gravíssima era o jogo de bilhar jogo de bilhar acreditem não podia jogar era proibido e tudo que era proibido dava uma vontade de fazer uma coisa danada mas enfim para evitar que nós nos envolvêssemos em más companhias ele sempre me lembrava disso diga-me com quem andas que eu te direi quem é quando a gente percebe a capacidade que a espiritualidade tem de influenciar nossos pensamentos nós podemos colocar um outro ditado como verdadeiro nessa situação diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas porque isso é que faz com quem nós selecionemos nossas companhias então vamos pegar o exemplo dessa família e vamos tentar pensar em nós como um membro dessa família que Jesus mencionou como qual seria nossa reação se fosse conosco aquela situação com as visitas vou puxar a cola aqui está vendo como é que cola ajuda com as visitas da maledicência da pobreza da calúnia da vaidade das posses nós nos conhecemos nós nos conhecemos isso é uma regra que não não adianta querer negar tem gente que fala assim ah eu não sei o que que deu nem mim parecia que eu saí do corpo quando fulano falou aqui não, 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 não você quer ver uma outra coisa gravíssima eu perdi a paciência eu perdi a paciência meu querido paciência a gente não perde simplesmente não tem não tem porque quando se adquire paciência jamais se perde paciência não se perde e paciência é desenvolvida quando eu era jovem eu costumava passar para as pessoas uma receita da paciência hoje eu morro de vergonha daquela receita porque é dificílimo eu dizia assim pegue dez coisas que te incomodem anote das dez selecione a que menos te incomoda e diga para si e para os outros a partir de hoje isso aqui não vai mais me atingir então qual foi a que eu escolhi eu não vou mais implicar com ele porque ele não levanta a tampa do vaso pronto pode cair a casa por outros motivos mas esse o maridão está livre ou então o marido fala bom eu não vou mais implicar com ela quando ela levanta de uma vez da cama e leva coberta junto e me deixa passando frio porque durante a noite é um tal de roupa coberta que é um negócio impressionante misericórdia mas enfim escolha uma dessas coisas e diga para si mesmo olha isso não vai mais me incomodar com o passar do tempo você vai perceber que aquilo não está te incomodando você risca sobraram nove você escolhe dentre as nove a que menos te incomoda e assim vai só que eu tive que fazer nas contas a gente leva mais ou menos umas quatorze encarnações para matar a lista de dez é sabe é muito difícil é muito difícil mas é hábito não se envolver não se aborrecer não se deixar levar pelas más influências pelos maus exemplos é hábito é hábito a gente precisa buscar novos hábitos e somos felizes demais a gente reencarna a gente tem 60 70 80 daqui a pouco vai ter 130 120 anos de tempo para mudar nossos hábitos ou temos as questões aqui das nossas dificuldades então vamos tentar comparar também aquela família aquele núcleo familiar vamos comparar com outras instituições instituições beneficentes associações de amigos de bairros igrejas que realizam obras casas espíritas vamos perceber que em todas as associações que em todos os grupamentos humanos existem aqueles visitantes existem vez ou outra eles nos visitam eles passam por nós passam no meio de nós a vaidade vaidade é um negócio terrível é apenas um dos negócios terríveis mas de vez em quando nos visitam então vamos procurar tentar descobrir o que nós faríamos caso estivéssemos nesse cenário mas nós precisamos também fazer uma diferenciação todas as dificuldades que se apresentam em nossa vida não podem nos levar ao desânimo nós precisamos estar atentos vigilantes para não permitir que isso aconteça quando nós caminhamos em direção ao desânimo transformando todas as tristezas em desistências aí realmente a casa cai porque a derrota ela acontece quando paramos de trabalhar e desistimos de servir interessante que trabalho trabalhar e servir tem diferença eu pesquisei falava sobre isso numa casa espírita que eu sou voluntário lá em Pinda e eu fiquei surpreso com o resultado da pesquisa trabalhar é agir é fazer aquilo que se espera da gente por isso a gente tem trabalho tem emprego sou pago para realizar tal função tal tarefa isso é trabalhar então vamos pegar um exemplo de trabalho que não tem reconhecimento nenhum e é um trabalho que não acaba é um trabalho que não tem fim é o trabalho de dona de casa é o trabalho de mãe eu não sou mãe mas tentaram me transformar numa dona de casa quando eu me aposentei rapaz o negócio não acaba não acaba você termina de enxugar já tem coisa para lavar não tem jeito isso é trabalhar mas quando a pessoa vai além ela está servindo o exemplo que eu achei na época foi assim chama-se o Mário está querendo fazer uma divisória colocar uma porta conversávamos ali chama-se um marceneiro o marceneiro vai arrumar a porta ele passa a plana na porta sobra aquelas lascas de madeira quando a madeira é aplanada e aquilo fica no caminho então a gente pergunta para ele você não vai limpar isso? não eu fui contratado para arrumar a porta o faxineiro limpa isso aí ele está querendo trabalhar se ele fizesse o serviço gerasse o resíduo a sujeira e limpasse nós o classificaríamos como um servidor por isso que servir é mais difícil porque servir vai além eu acho que o maior exemplo de servidor nesse mundo é mãe mãe é um espetáculo mãe é servidora pai é trabalhador né quanto aquela história de que tem um pudim só um pedaço de pudim na geladeira um único pedaço aí o filho grita lá da cozinha ô mãe de quem é esse pudim? ela fala é meu posso comer? pode e se fosse do pai posso comer? de jeito nenhum é meu no máximo se você lavar meu carro eu divido com você são comportamentos diferentes dentro de uma mesma célula de convivência chamada família família é uma coisa abençoada abençoada o que a gente ri e chora é tudo em nosso benefício levamos um tempo para perceber isso mas é a pura verdade muito bem não podemos então nos sentir derrotado não podemos parar de trabalhar nem de servir não podemos desistir jamais o nosso querido Chico Xavier ele sempre nos ensinou através de sua vida seus exemplos suas obras mas Chico dizia o seguinte não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver ninguém aprende sem lições então precisamos disso nós precisamos ser estimulados precisamos ser provocados por essas dificuldades por essas situações para que nós possamos mudar nosso comportamento para que nós possamos melhorar nossa conduta e atitude sempre lembrando que a mudança a mudança é nossa a mudança é nossa a nossa maior luta o nosso maior desafio é modificar o nosso interior o nosso eu individual nós precisamos corrigir nossas imperfeições o trabalho é individual mas o efeito é coletivo se a gente pensar assim mas o que adianta eu me esforçar para mudar o outro não muda muda o outro busca exemplos e nós precisamos ser exemplos eu me lembro de uma passagem rapidinho vou contar para vocês o Haroldo Dutra Dias que é um expositor famoso uma pessoa muito conceituada no meio espírita ele contou um caso uma vez que ele levou uma fechada no trânsito e ele estava com o filho dele adolescente no carro ele levou uma fechada que na hora daquele esquecimento que a gente é espírita parece que some tudo ele acelerou o carro e quando o sinal fechou ele parou do lado do carro aí quando ele começou abriu o vidro já preparado para xingar o filho dele perguntou você vai xingar ele pai? ele falou eu estou querendo e se for um daqueles que assistem as suas palestras no Youtube aí ele disse que voltou a ser espírita na hora abaixou o vidro e falou vai com Deus porque é o exemplo não adianta nada na vida se se valoriza se não for através da realização do exemplo pega-se um aluno inteligentíssimo só tira meu tempo era 10 hoje é A que fala é então mudou só tira essas notas aí as primeiras mas tudo bem você faz ok meu filho ser estudante mas vai estudar até quando? tem que fazer alguma coisa não adianta ser profundo conhecedor da doutrina um profundo conhecedor de qualquer matéria e não praticar não colocar isso em prática sem a prática é a caridade sem obra é a fé sem obra é a fé sem obra morta precisamos praticar precisamos colocar e corrigir nossas imperfeições a receita para corrigir nossas imperfeições essa é fácil não é minha não essa é fácil quem nos ensina é Santo Agostinho no livro dos espíritos a pergunta 919 é simples não tem nada miraculoso não Santo Agostinho nos diz assim a gente consegue se modificar se toda noite quando formos deitar nós fizemos um balanço uma avaliação de como foi nosso dia quem nós machucamos quem nós agredimos aconteceu ah não sei não lembro não é comigo não estou lembrando ah não está lembrando simples dá a volta coloque-se no lugar do outro alguém fazendo o que você fez para ele alguém fazendo para você incomodou incomodou então não faça mais não faça mais corrija-se Jesus curou cegos leprosos paralíticos mas ele sempre dizia tua fé te curou vá e não peques mais ou seja corrija-te é isso que nós precisamos fazer Santo Agostinho nos dá a receita está no livro dos espíritos 919 a pergunta muito bem em frente vamos falar então sobre a situação mais atual das dificuldades nós temos nós temos as dificuldades que a vida nos coloca e quando vemos no livro dos espíritos na pergunta 258 Kardec pergunta quando no estado errante e antes de se reencarnar o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida e a resposta ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar gênero de provas que quer suportar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio então meus caros para ser mais curto e grosso se o cabelo não é liso como queria se a barriga não é o tanquinho se a vida não é tão cor-de-rosa quanto a gente gostaria que fosse vamos lembrar que nós temos participação direta na escolha do gênero de nossas provações porque existe um planejamento para a reencarnação a reencarnação não é aquela coisa assim avulsa espiritualidade correndo para lá e para cá fala nossa engravidou aquela ali vem cá você está liberado vai lá não é assim não é assim o planejamento reencarnatório é realizado por espíritos evoluídos que querem o nosso bem que querem nos ajudar e nós participamos disso são selecionados os gêneros de provas que deveremos passar provas essas que só tem uma finalidade nos ajudar a evoluirmos provas que contribuam para a nossa evolução são situações que nós trazemos na nossa bagagem espiritual eu não vou falar de filhos quem tem netos aqui neto tem neto tem neto é tem neto gente neto é um negócio absurdo eu me assustava com o filho com o neto então cai o cabelo eles eles vêm preparados não é mesmo eu fico olhando meu neto e falo rapaz mas sua mãe não era assim minha filha não era assim mas ele é bagagem gente é bagagem cada um de nós que aqui chegamos trazemos a nossa malinha trazemos a nossa bagagem a nossa experiência quando a gente fala assim ah eu vou numa cartomante para saber quem eu era não precisa olhe-se no espelho e veja suas tendências e lembre-se que você era coisa bem pior do que é hoje então a coisa funciona assim temos essas dificuldades que a vida nos coloca mas temos também dificuldades que nós colocamos na vida e nisso nós somos bons isso nós somos bons são dificuldades que decorrem dos nossos erros decorrem de nossas quedas ao longo de nossa vida espírita tem a mania de dizer a minha vida está difícil eu acho que eu estou com encosto deve ter algum espírito eu sinto informar mas nós temos uma capacidade gigante para complicar nossas vidas às vezes tem uma fila de obsessor querendo uma vaga para ver se chega e faz o serviço dele mas a gente não precisa deles eles estão desapontados um fala para o outro rapaz eu queria estar trabalhando ali mas esse cara dá conta sozinho é nós temos um aparelhinho dentro de nós chamado complicômetro que vive ligado damos importância ao que não tem damos valor ao que não tem nos aborrecemos com coisas mínimas eu que já estou mais de idade eu já nem lembro as coisas que eu brigo com a minha mulher então eu desisti de brigar falei não vamos brigar mais porque depois ela vai me cobrar eu não lembro qual for o motivo né então bobagem nós damos importância a essas coisas são as dificuldades que nós colocamos na vida agora vocês acham que para por aí para não tem um tipo de dificuldade que nós pensamos que temos na vida aí vocês vão dizer para mim ah Paulo isso é coisa da sua cabeça e é é coisa da nossa cabeça nós pensamos que temos são nossos medos nossos complexos nossas fobias né nossos desesperos nossas ânsias nossa ganância nossa nossa vontade de ter e de fazer qual é a real necessidade disso vamos voltar lá em Santo Agostinho vamos deitar a cabeça no travesseiro vamos fazer um balanço do dia vamos ver o que nós fizemos de bom vamos viver a vida devagarzinho um dia de cada vez com bastante serenidade para que a gente se livre dessas coisas afinal para que servem as dificuldades já sabemos que elas causam um belo estrago se deixarmos mas para que servem elas servem para ser superadas não existe dificuldade que não possa ser superada elas servem para ser superadas elas existem para que nós possamos ultrapassá-las resolvê-las de que maneira usa-se sentimento inteligência toda a nossa capacidade toda a nossa potencialidade de descobrir a solução dos problemas às vezes o problema somos nós aí é mais difícil não não é mais difícil só exige que você pegue o pacotinho do orgulho deixe um pouquinho no canto e vamos trabalhar mas usar as nossas cabeças nossas capacidades para isso porque quando superamos dificuldades nós automaticamente estamos trabalhando na nossa modificação interior e essa modificação interior ela é fundamental o espírito evolui na carne o espírito evolui na carne na vida material no plano espiritual a gente evolui sim minimamente mas é aqui com o esquecimento do passado com o enfrentamento das situações diárias é que nós vamos efetivamente dar os passos adiante e muita gente pensa que é um passo gigante não é não André Luiz fala que a nossa evolução se mede em milímetros milímetros então veja o esforço que precisamos fazer para avançar alguns milímetros mas quando nós fazemos esse trabalho de modificação interior nós estamos caminhando para o nosso progresso espiritual que é a finalidade da reencarnação se perguntados a vocês vocês nasceram para que? eu nasci para ser feliz tudo bem é um pensamento seu mas o objetivo da nossa reencarnação é evolução nós nascemos para fazer dessa vez diferente do que fizemos antes porque aqui espírito puro é difícil de encontrar difícil mesmo os mais graduados aí encontramos médiums fantásticos mediunidade missionária poucos mediunidade de resgate muitas de trabalho tem um colega lá em Pinda o Rogério ele também é expositor ele fala assim eu falo 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 porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu por isso que eu tenho que falar 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 para ver se eu escuto 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 e faço 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 tá certo é assim é trabalhar de si muito bem se nós estamos realizando um esforço constante para melhorar o nosso mundo interior e alcançar o progresso nós estamos realmente já no caminho de buscar a felicidade buscar o bem estar buscar a paz interior vamos lembrar um pouquinho aqui da lei do amor que Jesus nos trouxe a lei do amor foi a única coisa que Jesus nos ensinou de não é de novidade mas Jesus batia em cima disso associado a lei de amor vem a caridade que nós achamos no evangelho segundo o espiritismo que diz o seguinte amar ao próximo como a si mesmo fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a mais completa expressão de caridade porque resume todos os deveres para com o próximo bem quando nós pensamos em caridade muita gente pensa que preciso ter dinheiro preciso ter tempo preciso estar numa fase da minha vida que me permita dedicar a isso é comum um jovem falar não quando eu tiver velho igual você eu corro atrás disso quer dizer faz dois elogios primeiro que chama gente de velho e segundo que chama gente de bobo mas tudo bem mas não é assim comentava com a Hebe nós não precisamos estar prontos para fazer o trabalho no bem é o contrário é o trabalho no bem que nos deixa prontos para a vida que nos ajuda que nos equilibra vamos pensar um pouquinho agora na parábola do semeador rapidamente a parábola diz que sementes foram jogadas semeador saiu a semear conhecemos né e as sementes caíram em diversos tipos de terreno o terreno coração dos homens e vai daí afora nosso terreno nosso coração precisa ser fértil para receber a semente que é o ensinamento do mestre são as palavras de jesus nós precisamos apresentar solo fértil para que esses ensinamentos brotem em outras palavras não podemos escolher lugar para trabalhar nós temos que florescer onde deus nos semeou isso significa o que? lutar contra as adversidades superar as dificuldades superar as desavenças os desentendimentos as antipatias se a gente for fazer a conta de quantas pessoas antipáticas não representam nada na nossa vida então eu não preciso nem dar importância para ela uma vez chico reclamou para Emmanuel falou Emmanuel poxa metade da cidade fala que eu sou orgulhoso e a outra metade fala que eu sou esquisito Emmanuel falou mas chico mas você é orgulhoso você passa pelas pessoas não cumprimentos mas eu não enxergo chico não enxergava mas eu não enxergo mas muita gente acha que você é orgulhoso é pode ser então em compensação tem muitos que para uma parte você não deve para outra parte você deve então para que você vai ligar eles estão falando a verdade eles estão dizendo dos seus defeitos por que você vai brigar com eles eles estão apontando o seu defeito e o inimigo é especialista em apontar defeito amigo esconde mas inimigo tem um zóio para enxergar defeito na gente que é um negócio espetacular nos ajuda isso nos ajuda então floresceram de Deus Deus nos semeou lembrando da instrução amai-vos e instrui-vos isso na comunidade espírita é fundamental Jesus nos trouxe a lei do amor Kardec que nos traz a lei da instrução a necessidade do conhecimento há pouco tempo atrás eu tive aqui em Ubatuba tive a grata felicidade de acompanhar o seminário de saúde e espiritualidade aprendi coisas maravilhosas muito grato a casa por ter proporcionado esse evento e lá eu aprendi uma coisa interessante não me lembro qual foi o expositor não sei se foi o Alexandre Serafim algum deles falou sobre a bengala que nos ajuda a caminhar antigamente a bengala era um ponto só e hoje nós vemos bengalas de três quatro pontos ou seja nós não podemos colocar numa única coisa o suporte da nossa vida nós precisamos de mais pontos de apoio e a gente consegue isso não valorizando aquilo que não tem valor a gente consegue diluir a importância dessas coisas aí eu percebi que essa história da bengala ela vem de encontro a um pensamento que eu tenho já há bastante tempo graças a Deus eu já estava no caminho não sei do uso da bengala vamos ver mas eu já estava no caminho do pensamento e eu quero compartilhar com vocês o que a doutrina espírita nos permite nos proporciona um tripé conhecer para compreender quando nós estudamos a doutrina espírita nós conhecemos os fenômenos conhecemos as situações conhecemos as necessidades e com isso nós compreendemos quando nós compreendemos o que está acontecendo conosco fica muito mais fácil para a gente vivenciar para a gente passar pela situação porque sem compreendermos é extremamente difícil imaginemos um cego de nascença não sabe o que está a sua volta barulhos automóveis pessoas gritando deve ser conflitante nós não estamos estamos nessa condição mas imaturamente como espíritos ainda imperfeitos não podemos ficar assim não podemos permanecer na ignorância no desconhecimento então precisamos conhecer para compreender porque quanto mais compreendemos mais facilita a nossa vivência e precisamos vivenciar para divulgar vivenciar para exemplificar para transmitir a nossa volta ninguém ninguém educa filho fazendo sermão filho se educa através do seu comportamento se o pai abre a janela do carro e joga um papel de bala é esse o exemplo que ele está passando se o pai tira o pé do acelerador só onde tem aquele dedo duro é esse o exemplo que ele está passando a vida é assim nós precisamos de exemplos exemplo quando nós entendemos compreendemos e vivenciamos e o maior dos exemplos nós tivemos com o nosso mestre Jesus ele exemplificou e vivenciou tudo o que precisávamos nos nossos estudos de terça-feira costumamos dizer que o evangelho segundo espiritismo é o manual do proprietário todo problema que você tivesse vai no evangelho que você vai encontrar a solução e é assim os ensinamentos do mestre Jesus nos proporciona tudo isso eu agradeço demais a presença de todos aqui peço ao mestre Jesus que nos abençoe nos ampare sempre e nos ajude a identificar ao longo de nossos dias durante nossos dias todas as oportunidades de melhoria de crescimento de progresso espiritual muita paz muita luz a todos irmãos de caminhada irmãos seculares todos os dias temos oportunidade da reforma íntima de vivenciar o amor que Jesus veio nos ensinar todos os dias nos nossos estudos abre um novo campo em nossa mente em nosso coração para podermos sentir que somos que temos dentro de nós a centelha divina o amor infinito a fraternidade e a caridade vamos agradecer a Deus por esse dom infinito que ele nos dá de recomeçar e continuar a busca do nosso crescimento porque somos espíritos eternos e temos tempo mas convém não demorar muito vamos a reforma íntima muito importante e vamos agradecer a Jesus a Deus a todo plano espiritual pela aula de hoje pela explanação do nosso irmão que veio de tão longe e assim felizes vamos pedir por todos os doentes os necessitados vamos pedir pelos ignorantes como nós hoje que sabemos um pouquinho mais vamos pedir a todos aqueles irmãos que ainda não sabem que existe essa centelha divina dentro dele imaginando uma luz um cone de luz sobre a nossa casa sobre o nosso lar sobre nossas mentes nossos corações vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus e não nos deixeis